Há momento em nossas vidas que nos faz entender o quanto nós tentamos viver. Muitas vezes nos julgam e taxado de pessoas, não vejo problema, está fingindo pra nós. Ele não é assim, mas no quanto nós sentimos que realmente somos nós. O sorriso no rosto, a máscara perfeita. Mas no quanto nos deleitamos em lágrimas, choramos pra nós mesmos. E vivemos nossas vidas com a máscara da alegria. Ninguém procura nos ajudar, mas o dedo continua a nos acusar. Então, eu continuo aqui. A vida das aparências que eu tento não mostrar pra vocês. Se tentavam, tentavam muitas vezes. Outros recorrentes eu enviei, mas não responderam. Me disseram, eu estou por você. Mas não responderam. Mas não responderam. Mas não responderam. Como eu posso confiar em você? Como eu posso confiar em você? Eu posso confiar em você. Você tentava fazer com a pessoa. Eu sei shake. Amém.